Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre tudo azul, Visa Infinity é, tendo uma polêmica aí sobre o cartão Infinity que não consigo emitir o compor em pés e coisas afins e é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito Alta Renda só para você que não me conhece ainda, somos o maior canal de cartões e bancos do país um dos maiores do mundo, sete anos e meio com você aqui na plataforma do YouTube se você não conhece o nosso trabalho, nós temos vídeos diários, de segunda a domingo, todos os dias lives diárias às 19h30 o nosso clubinho, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, tem e-mail direto comigo e o grupo do Black Card Luxo pelo WhatsApp, se você assinar o grupo do WhatsApp pelo nosso clube de membros, tá bom? só clicar aí no QR Code que você entra no nosso clube de membros também, tá bom? show de bola, vamos falar do Tudo Azul, Visa Infinity esse é um dos maiores cartões que o Itaú tem e um dos melhores já lançados até o momento ele é um cartão que pontua 3 pontos a cada dólar gasto nacional 3,5 internacional pontos turbos prorrogados do Itaú e Azul 4,5 pontos nacional e 5,25 pontos internacional se você comprar o acelerador de pontos do cartão ele vai dobrar a pontuação dos pontos normais que seriam 3 e 3,5 3 vira 6, 3,5 vira 7, tá? seria isso que aconteceria com o cartão, com o acelerador do Itaú e não com os pontos turbo da Azul os aceleradores de pontos do Itaú e mais os pontos usados do cartão eles se transformam em pontos do Companhão PES que a cada 50 mil pontos qualificados ao cartão você tem direito a uma passagem de cortesia internacional, uma nacional ou duas nacionais e se escolher a internacional tem direito a executiva de graça e de volta lembrando que a do acompanhante é sempre a categoria mais baixa que seria a econômica caso você compre duas passagens nacionais e você não queira viajar internacional você pode emitir duas nacionais usando o cartão o cartão te dá ainda espaço exclusivo nos voos nacionais com maior conforto e também você é levado para a categoria Diamante do Tudo Azul por ter o cartão Visa Infinity além disso você tem direito a cortesia também de diárias de veículo pela Unidas Grátis tem regras e também acesso limitado à sala VIP da Advantage VIP Lounge em Congonhas pelo Azul Diamante e também pelo cartão Infinity além de também poder usar dois acessos gratuitos ao Dragon PES titular e cinco cartões adicionais grátis e acessos limitados à sala VIP da Azul em Viracó bem, atingi a meta do compra no PES 50 mil pontos qualificados eu tenho direito a duas passagens de cortesia, uma internacional e uma nacional muita gente marcando e reclamando que não consegue de jeito algum emitir então uma passagem de cortesia da Azul entramos em contato com a central da Azul, no caso por e-mail pela assessoria de imprensa da Azul onde entramos em contato com a equipe da assessoria de imprensa da Azul que até o momento da gravação do vídeo não nos trouxe essas informações no entanto, eu estou aguardando também a imprensa se pudermos pronunciar assim eu trago uma nota oficial para vocês, tá? o que eu vou falar aqui é apenas uma analogia referente ao assunto, tá certo? bem, está rolando uma outra dúvida pessoal é sobre o Diamante, se eu consigo emitir três passagens então um dos membros foi tentar emitir a terceira passagem de cortesia uma pelo Diamante e duas pelo Enfit e não conseguiu assessoria a equipe da Azul, a central de atendimento falou que agora é só duas passagens dependentes se bate a meta ou não do Diamante bem, a Azul, como vocês sabem eu trabalho nesse cartão já faz mais de dois anos eu bato muito forte na tecla que ele é um dos melhores cartões do país para emissão de passagens aéreas grátis é um cartão que você bate a meta e ganha direito e tem direito a levar um acompanhante de graça você compra seus pontos, né? a sua passagem com pontos e emite a outra de graça então é um cartão fantástico é um cartão que traz benefícios assim é fora do comum do que existe no mercado hoje e muitos podem falar, ah, não tem almoço grátis tem almoço grátis sim porque o que ele faz dentro das condições que é oferecida é top demais nenhum outro cartão faria isso por você eu mesmo tive agora a sua prova viva para vocês o Danilo está mostrando as fotos eu estive agora em Madrid eu estive em Lisboa eu estive em Portugal eu fiz várias viagens e fui e voltei de executiva da Azul executiva que é comprada como executiva da Aero Europa mas na verdade é uma prima economy e tudo com pontos da Azul então o acompanhante foi de graça executiva e de volta então é um benefício realmente verdadeiro não é falso eu já sou o terceiro ano que eu consigo esse benefício só que eu estou vendo muitas reclamações do Reclame aqui no Consumidor aqui no nosso site no nosso blog em nossas lives pessoas reclamando o tempo todo que não conseguem emitir e aí eu fui ligar para a central da Azul para confirmar o que aconteceu porque eu consegui e aí para minha surpresa nos meses de janeiro, vereiro, março, abril, maio, junho, julho agosto não tem vaga para a emissão do Compra e OPS para esse cartão ou seja, eles estão todos preenchidos segundo a central atendimento segundo a atendente por voo só pode ir dois clientes com o cartão e tudo está preenchido eu só achei vaga em setembro, outubro e novembro para Paris então para o voo de Paris só tinha vaga para setembro, outubro e novembro isso aí realmente nos assusta porque se o cliente ele consegue atingir o benefício e na hora que ele vai emitir a passagem ele não consegue trocar os benefícios que ele tem direito acaba sendo um cartão que não teria tão vantagem porque eu luto para ela ter a meta e quando eu bato a meta eu não consigo emitir a passagem acaba sendo um desaforo para o cliente pelo menos eu enxergo dessa forma eu fui lá, usei o cartão, bati a meta lutei para conseguir o cartão consegui o primeiro desafio é ter esse cartão que é dificílimo aí consegui o cartão bati a meta eu vou emitir a passagem eu não consigo então a gente fica chateado com essa situação uma porque a Azul ela aumentou demais os preços de uma passagem, cortesia por exemplo eu vou entrar aqui no programa para você você não pode emitir pelo interline que é uma parceira, um site de terceiros não pode tem que ser direto pelo TudoAzul e vou colocar os períodos que tem disponibilidade que é no outubro que é onde eu consigo emitir vou colocar do dia 14 até o dia 31 só para você ter uma ideia e vou usar pontos só para vocês verem quantos de pontos estão sendo cobrados só na econômica só para você ter uma ideia na segunda-feira eles estão pedindo 243.540 pontos então é muito caro e aí se eu clicar que eu quero essa passagem eu posso escolher também a executiva só que a executiva deles está 766.000 pontos é surreal o valor conforme a Azul terminou essas passagens e para voltar a mesma coisa ou seja 243.000 pontos e 766 a volta também de Ory para Campinas ou seja só para você ter uma ideia eu precisaria de 487.000 pontos 500.000 pontos e mais 641.000 de taxas para poder ir para Paris e se eu fosse trocar meus pontos pela executiva eu pagaria mais 100.000 pontos por ser diamante caso eu conseguisse na Azul fazer essa troca e a volta a mesma coisa seria mais 200.000 pontos então seria 687.000 pontos que eu gastaria para tentar ir de executiva e de volta e daria a executiva de graça que eu tenho para o acompanhante e de volta ou seja se eu pegar 687.000 pontos 687.000 pontos que eu estou colocando se eu conseguisse e executir de volta 687 por 4 daria 171.000 pontos de executiva para ir e para voltar olhando por essa lógica não estaria tão caro 171.000 pontos 171.000 pontos volta de executiva só que já esteve mais barato nós já vimos econômica por 104.000 por 99.000 pontos então olhando por essa outra lógica está muito caro então acaba que as pessoas vão deixando de querer o programa caso a Azul não coloque uma regra mais clara tem que deixar ciente que o cliente ele pode escolher quando ele quer a passagem e conseguir ter o direito de emitir o bônus se eu bati a meta atingiu os 50.000 pontos não pode ficar assim ah se tiver não porque só dois cartões por voo é muito pouco dois cartões por voo é muito pouco vocês emitiram milhões de cartões são milhares de cartões emitidos então todo mundo quer o mesmo jogo todo mundo quer o mesmo benefício que é atingir os 50.000 pontos qualificados atingir o diamante agora se você não consegue viajar a executiva não consegue emitir a internacional com o cartão porque o programa emitiu muitos cartões a demanda foi maior do que a procura então assim eu tive uma demanda muito maior do que eu esperava no programa eu tenho que mudar as regras então ou seja para de emitir o cartão para de fazer o upgrade cobre a unidade todo mundo para de desentabilidade faça 10 por voo 15 por voo que vai ser legal eu fui para Lisboa tinha 4 vagas disponíveis no voo talvez vocês estão perdendo cliente por esse motivo poxa desses 5 lugares 6 lugares no cartão vamos ver se melhora a situação todo dia 6 lugares com certeza acredito eu que vai mudar se a gente pegar 6 lugares por voo 7 lugares por voo 10 lugares por voo todos esses problemas acabam só que está chegando demais explodiu de reclamações eu não sei como que a Azul ainda não se manifestou sobre isso porque está demais olha a internet está todo mundo se manifestando sobre o cartão e eu sou um dos que defende muito esse cartão que é um ótimo cartão que é um maravilhoso cartão que é um fantástico cartão como eu falei já foi a terceira vez que eu uso isso daqui eu tenho membros aqui muito mais assíduos do que eu ao programa Tudo Azul que é fanático apaixonado pelo Azul e eu estou com esse cartão há 3 anos foi quando começou o programa Tudo Azul Infinity então assim eu acho que a Azul precisa se manifestar dar umas regras mais claras eu estou guardando o posicionamento da imprensa e também do Itaú referente a isso mas de antemão eu quis ter essa analogia para vocês para que vocês saibam o que está acontecendo muitas reclamações e quem sabe a Azul se manifeste e resolva esse problema pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços abraço de hoje para Rodrigo Santos um grande abraço Tiago Queiroz um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço e Jean Farias um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço